Fogo cruzado, eminente nas ruas, São Paulo, Rio, Brasil Em guerra, ininterrupta, deflagrada a bala Pelas ações de FAD, estado bélico também na nossa faixa de casa Opressão, destruição, vem pelas mãos PM Que foge atrás da droga, mata e prende Único órgão do estado, nosso bairro presente Provocador, desastre sem precedentes Porcos indolentes, totalmente despreparados Porcos insolentes, em seus atos, sobem, descem os morros Armados, invadem os barracos, sem mandado Ultrapassa os limites dessa sua tal autoridade Agende de forma hostil, nas abordagens Usam de métodos coercivos em todos os sentidos Violam todos os direitos que por lei estão constituídos Fazem da favela um estande, mantém um antigo Modus operandi, proteção só pro cuzão De sangue azul, e não pro cidadão Favelado comum, que recebe uma segurança Que atribui spray de pimenta a gás lacrimogênio Forma as brandas, na frente das câmeras Exibe essa imagem, por trás dela acontece o rotineiro Massacre, autenticidade que não aparece nos laudos Noticiários e a repressão dos gambé é um ato legitimado Pelo fato de o Estado dizer que assim detém a violência Mas são eles que plantam a mesma Quem provoca o caos e derrama o sangue da pátria Tem distintivo e farda A violência, a miséria e a injustiça não cessaram Pra cada ação o resultado Odei paralelo e constituído em confronto Agora é guerra entre monstros A violência, a miséria e a injustiça não cessaram Pra cada ação o resultado Odei paralelo e constituído em confronto E agora é guerra entre monstros Calou com o tio, tá mil, acenderam o pavio Guerra civil, explodiu, SP Brasil Sistema invas, favelas, robôsina, quebra Faz barulho, aponta arma, rouba porta e janela E o monstro toma a cidade, gruda o pó e pede o resgate Capitalismo e rotatividade Desde os primórdios tempos em que a submissão Mostrava-se reterna, hoje não O futuro ninguém quer ficar, ele também quer gozar Caiu pra dentro da mansão na hora do jantar O patrão se espantou, deu em sua face o terror Dos seus semblantes transparecendo a falta de amor A que fui submetido no decorrer da vida Segura o ódio contido no peito do latrocida Criança na rua, falta de emprego A nave, mãe rasgada, salário mínimo, exploração Minha alma foi roubada Queimando o louco mais, é o retrato fiel É a vida como é, abaixo do céu No caldeirão do diabo, no anexo Comprimidos se organizam e seguem no vapor A opressão gerou um ódio, satisfação, revolta Topim da revolução que vem de contra, sua porta Tá milhão, mas não me espanta essas fietas Miliano foi escrito nas páginas da Bíblia Guerras, pestes, desunião Família contra família, nação contra nação Só por ti, Senhor, caminharemos na luz Pois o diabo aqui seduz, ao inferno conduz A guerra existe, o povo em peso tá Na batalha, sob fogo cruzado, se desviando das balas A violência, a miséria, a injustiça não cessaram Pra cada ação, resultado Poder paralelo e constituído em confronto Agora é guerra entre monstros A violência, a miséria, a injustiça não cessaram Pra cada ação, resultado Poder paralelo e constituído em confronto E agora é guerra entre monstros O Estado sentindo a apelação do poder paralelo E conhecem o que é terror de perto Foi a falta de acesso Implantaram recesso e agora não tem mais retrocesso Doutor, o que você plantou está sendo colhido em forma de terror Propagou tanta miséria e ódio que a bomba estourou Foram vários atentados, postos policiais atacados O barato tá tão louco que até o secretário de segurança Abandonou o cargo, o SP parou e os comércios todos fecharam E o governador declara alerta máximo É a retaliação de quem foi exilado Ele sofreu todos esses anos calados Mas agora veio cobrar Conjuros, empresários, a ditadura nazista, capitalista e militar A hegemonia foi quebrada A burguesa se sentiu ameaçada Vendo ladrão metralhar a agência bancária Mas quem mandou não ajudar Agora segura a fuga que vem das ruas Pra reivindicar melhores condições E não ficar com eles sem voz Trancado nos porões, fazendo rebeliões Pra mostrar que aqui tem seres humanos e não cachorros O filho da puta humilhou demais E agora pede socorro Que de barraco em barraco A milícia cresceu Foi pra cima sem massagem A realeza tremeu Não é brinquedo É os camicas e leal Que pela causa dão a vida ou exterminam de fal Então segura o ódio que do descaso nasceu E o poder de dentro das masmorra cresceu Desenvolveu e se instruiu Resultando na revolução sangrenta que explodiu E atingiu quem se sente intocável Se escondia do local Mas acordou quando a bala perfurou o blindado Aí notou que aqui existe uma guerra civil Que anualmente mata mais de 50 mil E o cuzão tremeu com o emergimento do poder paralelo E sob fogo cruzado vive o país da ordem e do progresso A violência, a miséria, a injustiça não cessaram Pra cada ação o resultado O poder paralelo e constituído em confronto Agora é guerra entre monstros A violência, a miséria, a injustiça não cessaram Pra cada ação o resultado O poder paralelo e constituído em confronto E agora é guerra entre monstros E agora é guerra entre monstros Peão na rua, sinto o clima sinistro Revolta, inconformismo, pensamentos ilícitos Maquiavélicos, planos, bolado, ódio, impera-se Prolifera, monstros que nascem, morrem na guerra A política já aumenta, visão do povo regressa Cresce-se miséria, cegueira nos homens Dessa terra, não favelhe Como é lindo os seus redenciais Como se me salve, que não somos iguais Aqui, vejo nas mentes, nos corações Só arrancou os pente lotado Proporciona pra elite o terror que racionou o pão Nego é educação Sem esperança, cresce louca a nova geração Meninos buscam ascensão Não através do estudo Mas com os malotes na giratória Fabricando luto Polícia protege o rico E oprime o pobre, babo o ovo Dos boy nos favelado da choque Põe o peito na mira Dos fura-lata que atira Pra defender o patrimônio do cuzão Que escraviza seus atos infelizes Só falta de altruísmo Nos confinaram na miséria O resultado é isso Desempregado portando pistola Entupida Descarregando a ira em cima da cadela rica Paguei o aluguel, faltou feijão Salário Não supriu no bico do fim de semana O boy da round subiu Não sente pena Meu Deus, será que sou um monstro? Ou igualei minha frieza De quem escraves o povo? Eu não vim causar pânico Através da canção Apenas relato a real Situação A guerra é notória Gasta tirar a venda Enxergo o que acontece Talvez então me entenda Eu não vim causar pânico Através da canção Apenas relato a real Situação A exploração do meu povo Cria esse inferno astral A violência apenas Efeito colateral Não é motivo pra se glorificar Mas tão aí Sem ajuda externa E sem desistir Nas pistas Despejo Nos corre Que não para Não fui um bom aluno Infelizmente é bala E é só por Deus pra ficar Em pé por mais um dia Que se sustentar Eu olho pro pequeno Bin Laden Sinto pena Sei que no futuro Ronda é de problema O inimigo Estava apodrecendo Nossa raiz Juventude perversa Louca e infeliz Caralho É sexta-feira E mais duas Sem um real Lico negro na peça Que os boys Vai passar mal Fim de semana Vai ser nóis Fazendo a cena Falta de emprego Já deixou De ser problema Como que tá A periferia Tio Culeque Quer roubar Quer ter nove Fuzil Riu Clique da automática Reflete o clique Que o mouse do político Desviado no aplique Verbas Que nunca chegue Em prol da população Vira jato Hilux Tapete Diversa maçã Um pipete De onze anos Menina de quinze Integrantes de quadrilha Voraz no apetite Pelo deus Mundo auxílio Pra nós Porque senão Vai ter rico Estrangulado político No caixão Puta Tá mó veneno Né tio Por que será Na ripa miliano E ainda Tamo pá Um trampo atrás Do outro É sempre exploração Aqui é raridade Um que vira patrão Eu não vim causar pânico Através da canção Apenas relato a real Situação A guerra é notória Basta tirar a venda Enxergo o que acontece Talvez então me entenda Eu não vim causar pânico Através da canção Apenas relato a real Situação A exploração do meu povo Cria esse inferno astral A violência Apenas efeito colateral É mano Seria bom Ver os moleques Estudando Cursando nas faté Que não metendo Buscando Mas com a instrução Precária Que recebeu do estado Tentou três vezes Reprovado Morreu no assalto É trágico Ver o mano Que trampou Vinte anos Necessitado Buscando seu sustento Roubando o produto Do sistema Sem selo Do Inmetro Apenas outro Fantoche Roumando para o inferno Crime irmão Caralho é foda Ver que Infelizmente Esperança de muitos Por aqui O que revolta É ver Mega empresário Gastando milhões No quadro Apenas Para o deixar Movando E ver Mineiro Carente Virando Experiência Visibilidade Na rua Ninguém nota Presença Sem crença Sem esperança Nem paz Nem amor Chega aos 15 Segura De o delito Cada segundo Que passa O mundo Fica mais frio Os corações Mais gelados E o gueto Mais sombrio Sangue do meu povo Dentro dos porta-mala Das viatura Só correndo Mas que nunca Salvo Filme Rota Comando Parece até piada Os criminosos Somos heróizão Do parda Vai se foder Mídia Que manipula A massa Reforca Pra você Cusão Que sabe Disfarça Que o louco Sem pé Contra a sua falsa impressão Que no Brasil Paraíso Só morre Monstro O vilão Infelizmente É notória A guerra É fria Sangrenta Muitos não enxergam Porque ainda estão de venda Eu não vim causar pânico Através da canção Apenas relato a real situação A guerra é notória Basta tirar a venda Enxergo o que acontece Talvez então me entenda Eu não vim causar pânico Através da canção Apenas relato a real situação A exploração do meu povo Cria esse inferno astral A violência apenas Efeito colateral Efeito colateral Amanhece novamente No campo minado Crianças brincam em meio Ao fogo cruzado Cercadas De coisas ruins Que as levam estupidamente A se destruir juventude Sem perspectiva Que não pensou no amanhã Viver iludidas pelas esquinas Vão se destruindo Andando em círculos Não dão pra suas vidas Um sentido Vejo poucos que plantam Pra acolher imediatismo Faz vários perecer no amanhã Viver e se envolver Pra buscar o progresso trepado Mas aí mano Eles nunca mais voltaram Caralho Já cansei de ver os manos Acabarem assim Enquanto os outros vejo no mesmo caminho E queria trombar o Aladim Pra ele me emprestar sua lâmpada Pra mim Impede que aqui ocorra mudanças Pras crianças serem apenas crianças E nada mais que isso Pra haver nos homens um pouco de altruísmo Pra cessar esse hecatombe Que só faz rolar lágrimas Que destrói lares, famílias Que dificilmente se restaurem Esse cotidiano aí Não é pra ninguém Um fogo de pingo, um esbarrão Não pode custar a vida de alguém Parece brincadeira Mas quantos se foram por esses motivos E passaram a fazer aniversário Em dois do onze Vários manos que estudaram comigo E poderiam aqui estar Firmão, sou mano Mas hoje só Posso relembrar Polícia, ladrão Primeiramente São seres humanos Mas às vezes acho que no peito Não bate um coração Por avos são desumanos Sangue vem jorrando Como sempre, infelizmente Mas peço a Deus Um amanhã diferente Mas peço a Deus Um amanhã diferente Senhor Deus Pai Nos proteja aqui Eleve daqui essas impurezas ruins Que causam lágrimas, dores Faz vários perecer Quero paz, não guerra No novo amanhecer Senhor Deus Pai Nos proteja aqui Eleve daqui essas impurezas ruins Que causam lágrimas, dores Faz vários perecer Quero paz, não guerra No novo amanhecer Vejo crianças na guerra Umas portando fússil Outras um cachimbo de pedra É foda ver vários abraçando As ilusões oferecidas Drogas sejam elas lícitas ou ilícitas São nocivas Destrutivas a saúde O caminho é sabido por todos É triste, fúnebre Caralho, já cansei de cadeia Velório, enterro Te ver mãe chorando Ao ver o caixão Do filho descendo Aqui imagem e semelhança É com o Iraque Vi Itinã E não da terra Prometida Na ANV Pesquisas que ponha E pode Iphone Mais importantes que Jesus Olha só a consideração Dos homens Por quem morreu por nós Na cruz Mas quando tá fudido Clama em seu nome É embaçado Inverter os valores Vejo muito santificar Coisas fúteis E profanar as divinas Com atos rudes Não respeitam o decálogo Seguem no errado Cumprindo as leis Do diabo Que sorri por ver Como anda os tempos atuais Cada vez mais violento E sem o mínimo de paz Tô atrás De dias melhores Porque cansei De vivenciar os piores Vários vão Pela porta larga Irmão Vai pela estreita Assim diz a palavra A Bíblia sagrada É um manual Pra salvação Guia pra luz eterna E não pra eterna escuridão Mudança Comportamental Espiritual e mental Porque tô vindo mais perto A terceira guerra mundial Do que a paz mundial Mais fé em Deus Guerreiro Mente sempre sã Não comenta os erros De hoje No seu amanhã Não comenta os erros De hoje No seu amanhã Senhor Deus Pai Nos proteja aqui E leve daqui Essas impurezas ruins Que causam lágrimas Dores Quais vários perecer Quero paz Não guerra No novo amanhecer O Deus Pai Nos proteja aqui E leve daqui Essas impurezas ruins Que causam lágrimas Dores Quais vários perecer Quero paz Não guerra No novo amanhecer O dia se passou nessa cidade esquecida Revalesce o crack O óculos e a cocaína A polícia vem espanca E o sistema apoia Patrocinam a matança Despertando a revolta É foda Vem no lugar Sem mínimo de estrutura De muito sapo Enquadrar Coloca um cano na cintura Dispultos a matar Para seu filho comer Na correria do lar Tentando sobreviver Na periferia Um pesadelo real A mãe com filhos Desamparada Vivendo muito mal Junto com os playboys Vem o comércio de drogas E em seguida a violência Pessoa sendo morta Em troca do dinheiro Por causa da fama Vivendo um pesadelo Acordado bacana No meio da lama Sem ter opção Sobrevivendo do jeito Que manda o nosso padrão Sem saúde, educação Lazer, moradia Continuamos perdidos Nessa cidade esquecida Terras em paz Sem amor Sem justiça Não é fácil viver Nessa cidade esquecida Terras em paz Sem amor Sem justiça A medida aberta Que não cicatriza Terras em paz Sem amor Sem justiça Não é fácil viver Nessa cidade esquecida Terras em paz Sem amor Sem justiça Não nos ajudam Porque pra eles Somos doença Por sermos pobres Se humilhados É a consequência Prova com ingera Violência no país Fazendo com que o nosso povo Viva mais infeliz Neste mundo cruel Feito de sofrimento Sentindo o gosto Amago do pé De lacerados por dentro Transtorno e pesadelo Estou vivendo agora Vendo o povo morrendo Tá acabando sem glória Criança sofrendo Sendo vítima da miséria Por aqui infelizmente Fazendo parte da guerra Viola o nosso direito Não sufoca até a alma O que eles querem É nos ir perdendo Nossa calma Dentro da jaula Condenado Fora de circulação Outro presidiário Um cidadão A menos predestinado A prontuarem No futuro Eu lamento Infelizmente o descaso Tende a continuar Enquanto não se lembrarem Da gente neste lugar Aviso ao governo A neta burguesia Quero ser a cena feita Na cidade esquecida Terra sem paz Sem amor Sem justiça Não é fácil viver Nesta cidade esquecida Terra sem paz Sem amor Sem justiça A medida aberta Que não se castrida Terra sem paz Sem amor Sem justiça Era em paz Há onde viver Nesta cidade esquecida Terra sem paz Sem amor Sem justiça Só quem vive dentro dela sabe o que é sofrer Comunidade roubou lá do leste, eu vou dizer Viva a vida de criança e nunca atravessei Pois aqui quem manda, o gatilho faz a lei Assassinatos aqui, é quase todos os dias Vários malucos se foram mortos pela polícia Que vem aqui somente para exterminar E chegam sempre humilhando os moradores do lugar O favelado parado pra eles é suspeito Correndo então sangue e volta, leva tiro no peito Puro preconceito, bando de delinquentes Só porque somos pobres não somos diferentes Aquelas pessoas que vivem lá no jardim esquerdo Esnoba e humida, o nosso povo enfim Burguesia nojenta, governo incompetente No Brasil ninguém se lembra de olhar pra nossa gente Que vive sofrendo, se ferrando na vida Famílias passam veneno na cidade esquecida Terra sem paz, sem amor, sem justiça 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 Esquecido aqui mais um que sobrevive Neste caos periférico, submundo triste Eu não preciso estar de fora pra entender o que acontece daqui Eu vejo tudo, sinto drama na pele Falta de emprego, miséria, policia na favela Homem, revolta, enquadro, corpo no chão da viela Neste local que predomina, só as coisas ruins Sistema que manipula, que antecipa o seu fim A violência tomou conta, tem sangue em todo lugar Escuto gritos, tiro, ouço a morte chegar Cenas assim, se repetem aqui diariamente Só que peço adeus, um amanhã diferente Não quero ver os meus irmãos, caçadores ou caça Chega de infelicidade, basta de tanta desgraça Bandeira branca, hasteada, o bem vença a batalha Quem não estiver do nosso lado, quem entregue as armas à união Faz a força, o gueto deseja paz Tristeza, dor e sofrimento, já sentimos demais A esperança é uma luz que me não se apagou Quero um futuro melhor, pra minha família, senhor Quero ver nossas crianças acreditarem no que são De que são realmente o futuro da nação Estudando comendo, tendo uma vida normal E não dormindo na rua, vivendo como animal É tudo o que desejamos, paz, amor e justiça E ver a felicidade nesta cidade esquecida Terras em paz, sem amor, sem justiça Não é fácil viver nesta cidade esquecida Terra sem paz, sem amor, sem justiça A medida aberta que não se catrisa Terra sem paz, sem amor, sem justiça Não é fácil viver nesta cidade esquecida Terra sem paz, sem amor, sem justiça A medida aberta que não se catrisa Terra sem paz, sem amor, sem justiça Não é fácil viver nesta cidade esquecida Terra sem paz, sem amor, sem justiça A medida aberta que não se catrisa Terra sem paz, sem amor, sem justiça Não é fácil viver nesta cidade esquecida Terra sem paz, sem amor, sem justiça A medida aberta que não se catrisa O céu a lua prateada em silêncio E eu aqui de quebrada ganhando movimento De quem vai, quem vem, se aproximando A procura de loucura, dentro do preto e do branco O ritmo é constante, atenção rotineira Você não sabe quem trama, a mente fica cabreira Sempre atento com tudo e todos A sua volta, a inveja é uma merda A traíra incomoda O inimigo oculto, pode morar ao lado E vem caçando assunto, fingindo ser aliado Não me lucro com nenhum tipo de elogio Fica de branco no escuro, pra eles que capaciam E o desafio é permanecer na arena Contrariando os picos, a porra do sistema Que pensa que nós aqui estamos vegetando Mas o barato está mais ouro do que eles estão pensando Não é doce, é um doze Quem riu ontem, chora hoje Não faço pose, não tem close Um cara que não dorme, o outro que atire O chique-taque do relógio parece andar lenta As ruas estão vazias, na pele cai o sereno As ruas estão geladas, madrugada sinistra Só não posso dar bola e mostrar com os policia O pior, tão roqueado de mim bem distante Mas sempre ligado, que podem forjar o flagante E querer dar multa, pra alimentar a barganha Corrupção guarda-suja, do pivot do meu drama Também tenho minhas contas na goma Meus meninos, se já tivesse abonado Não alimentava seu vício, mas é assim que a banda toca Corrupção aberta, a mesma cena vem Se repetindo a década Somos escorrem o país, viver o esplêndio Desigualdade visível dos quatro extremos Enfermos, psicologicamente sobrevivendo A caridade de quem detesta a gente Senti na pele, a sua arrogância Hoje o moleque cresceu, já não é mais criança Na infância precária, usava o mizuno todo Valeado, era filho único Mas veja-me hoje, uma pá de bico na aba Que dizem ser amigos, amigos, entre a Quem antes por mim não dava nem o cuspe Agora vem em convida Vamos pro nightclub, mas não vou pra grupo Eu tô ligado, meu véi Que no mundo capitalista você vale o que quer Não é doce, é o doze Quem riu ontem, jora hoje No vosso pose, não tem close Devemos ser assim, na esquina delira Não é doce, é o doze Quem riu ontem, jora hoje Não faço pose, não tem close Um cara que não dorme, o outro que atire Amanheceu, é hora de dormir Este meu relógio, sem órbita, é roça Tô pique coruja, mais um louco na madruga Há trabalho, não pra curtir com as puta Bem que seria da hora, né? Sonhar não curta, com meu mano e da ganta Gruta, tá bom de açúcar? Depois de várias bagaceiras Pra se manter no barco Senão o corpo morece Pode bater o cansaço Quem tá no auditório Pensa que é mangaba Só enxerga o que eu tenho Mas minha paz foi roubada A mente estressada Para dor de cabeça É o nóia que não me paga O outro se mete a beijo Tá achando que é brinquedo Ele tá iludido Deixa engordar Pensa que não tá sendo vício Se não calculo o risco Meu pescoço que rola Pois na cobrança é aquilo Sem misericórdia Mas esse bico pega um axé No pano dos outros Tirou cadeia dormindo E quer pagar de monstro Eu não sou dono da verdade Mas morro por ela Então vamos pro debate Subar e essas ideias Não é doce É um doze Quem riu ontem Chora hoje Não faço pose Não tem close Devemos ser assim Na esquina dele Não é doce É um doze Quem riu ontem Chora hoje Não faço pose Não tem close Um cara que não dorme E o outro que atira e some Não faço pose Não fell Não tem close Não tem close Não tem close Não tem close Nego Que noite é cabulosa, quase nem dormi Só maldade na cabeça, os pensamentos ruins No silêncio da madruga, ou só passos na rua Se põe de algum nóia, louco na fissura Mente tá mil, o clima sinistro Fica de boa hoje, irmão Tá difícil entre um cochilo e o outro O sonho que morria com vários tiros pelo corpo Um pilantra que ria, todo furado Minha mão se lamentando com Deus Caí de vários rostos, olhando pra mim Com semblantes tristes, será o meu fim Apareceram os camaradas, me jogaram no carro Nessa hora eu acordei, que sonho ruim do caralho Acendi a luz e no relógio eu marcar 3 em ponto Depois disso eu nem pisquei, refletindo um pouco Será que aquela treta vai rever curtir? Será que esse sonho é um presságio ruim? No debate ficou certo, todo apaziguado Mas sei lá qual é que é É bom ficar ligado, sou pelo certo Mas tem gente que não gosta de mim Por que? Não sei Mas torce pelo meu fim Na transparência eu sigo firme nessa trilha Eu vou pelo vale da sombra Guiado pelo Senhor Que nos piores momentos Me carregou em seus braços Me cobriu com teu sangue Que Deus seja louvado Sempre é que nem pisquei, foda parceiro É a maldade na cabeça de mim Confusa a cabeça, fica mil Pensando maldade, às vezes eu fico Neste clima louco e sombrio Difícil prosseguir Confusa a cabeça, fica mil Pensando maldade, às vezes eu fico Neste clima louco e sombrio Difícil prosseguir Pode falar a verdade Na mente é só maldade Em sangue no peito a dor Transforma o semblante Distante o pensamento Me leva pra longe Intrigante pensar no futuro Nos dias de hoje Será que eu vou ter chance Descarregando os pentes É Deus é que sabe Se eu serei resistente Perante as circunstâncias Pressões mundanas Que produzem um vazio Aumentando a desesperança Fraqueza Em certos momentos eu confesso Pensei em chutar o balde No auge do tédio Vendo direto moto e carro Família no assolto Com uma gostosa do lado Sendo paparicado E eu fazendo um cartelo Imaginando como seria Fico só na vontade Segue a monotonia Desempregado sem hip hop Nos corre de um qualquer No pião toda mão Tem que andar a pé É revoltante O sangue Verá todo instante Nós No submundo E o progresso Dos injustos Manos atrás do muro Fisgados pelo consumo Condenados Por quererem o melhor produto Refleto nisso tudo Também Fico confuso A maldade vem Vira e mexe Faz de mim seu refém As ideias enlouquecem O sangue ferve Porém Digo amém Na prece Peço resistência Pra continuar firmão Irmão Ter paciência Consciência Sou como é que quero Foda parceiro É A maldade na cabeça Confuso Confusa a cabeça Fica mil Pensando maldade As vezes eu fico Neste clima louco e sombrio Difícil prosseguir Confusa a cabeça Fica mil Pensando maldade As vezes eu fico Neste clima louco e sombrio Difícil prosseguir Pelas ruas do mundo Eu só vejo desigualdade Da maior revolta A maior neurose O contraste da cidade Olha a tia sentada Com a mão estendida Olha o boy No ó de prata No gás na avenida Vários artigos Muito louco Cê vê quer comprar Mas sem trampo Sem grana Tio Nem dá É tudo mundo Meia assim Já te olha naquelas Por causa do seu jeito Se eu fico em favela As vezes me sinto assim Confuso e soletário Na multidão Sem saber o que é certo E errado Será que meu destino É ser pra sempre um peão Busca um pote de ouro De pistola na mão Será que o estudo É a chave mestre Ou é a sorte Que abre as portas De testa Louco Me diz aí Por onde você vai Por aqui Por lá Mas vai na fé Rapaz Eu sei o que eu quero Eu quero é viver E quero paz Amor pra mim Pra você Mas tem vez Que os pensamentos Mudam de repente Tem vez Que eu quero guerra Meu Cê me entende Tem uns baratos Que me atacam Que me deixam no ódio Tipo ver um pilantrão Pisando no pódio E ver os que merecem Os verdadeiros na lama Com os pés Amarrados Num laço de drama Que envolve fome E medo Revolta e doce Dormindo é pesadelo Acordado É terror Que mundo frio Gelado Que petrifica Coração Carnificina Miséria Cultura Da nação Exclusão De liberdade O bem Que perde o valor É só maldade Na mente Do sofredor Sei como é que é É só o da parceiro É a maldade Na cabeça De tudo O da cabeça Fica meu Pensando maldade Às vezes Eu fico Neste clima Louco e sombrio Difícil Prosseguir Confundo a cabeça Fica meu Pensando maldade Às vezes Eu fico Neste clima Louco e sombrio Difícil Prosseguir 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 Refletindo sobre a vida Olha o que eu fui recordar Momentos vividos E pensamentos Trotar Lembrar a infância Feliz Humilde Só que legal Sou saudades De amigos Daquela época Que tal Que Ficaram pra trás Triste é Mas faz parte Quem tá aqui Tem que seguir Com muita força E coragem A missão Sobreviver Dia após dia Parceiro Sente medo É normal Mas segue firme O guerreiro Sena triste Foi ver Um irmão Algemado Com a cara Debaixo Da bota Do soldado Cada ação Uma consequência Cê colhe o que planta Desandou Caiu a casa Então segura Sonho Sonho Em ver No mundo Sorriso Imenso De ponta A ponta Sem Clima Tenso Na escola O que ensinaram Pra mim Na lição Que o europeu Era o herói Vai vendo Doidão Algos Tentaram Brecar Meu raciocínio E falharam A verdadeira leitura Rondido O necessário Gira ponteiro Dita as regras Corre Passa tempo A mente do homem Relivre Como vem Passa tempo Passa Voa Voa Vento Leva pra bem longe Todo sofrimento Passa tempo Passa Voa Voa Vento Traga muita paz Amor ao mundo inteiro Passa tempo Passa Voa Voa Vento E leva pra bem longe Todo sofrimento Passa tempo Passa Voa Voa Vento Traga muita paz Faz amor ao mundo inteiro São tantas pedras no caminho, mas preciso andar A estrada é longa, mas não posso parar na fé Eu me mantenho de pé na tempestade No céu a estrela via, indica a verdade Dos conflitos internos que vivem dentro de mim Divergenças de ideia sobre o começo e o fim Ouço a chuva cair, assisto a bela imagem Passa o tempo e vem o sol, pintando a paisagem Que lindo a natureza, sobre a folha o orvalho Os pássaros que louvam a Deus, sopro o ganho Valorize seus pequenos momentos No mundo que a eternidade se faz de minuto em minuto É nostálgico, faz tempo, vem no pensamento A caminhada sofrida de bons e maus momentos A Deus agradeço por ter o privilégio De poder extravassar Fazendo o que eu quero transformar Meu tédio em poesia Expressar tudo o que sinto, isso me alivia Ao mesmo tempo instruí-lo com uma ideia sadia Que serve de pussular no seu dia a dia Sempre ligeiro, contudo, firmão sem mosca Pois tem uma fá por aí que nem dá pra confiar É traição sem limites, ambição de monte Através disso tem uma pá viajando de bonde Senhor, mostre minha luz aonde devo pisar Refrigera minha alma, não posso desandar Gostaria que os irmãos pudessem entender O que tento mostrar e o que tento dizer Então, ouça o som, capítulo, dom, cumpadi Que o vento leve a ti A essência da mensagem gira ponteiro Dita as regras, corre, passa tempo A mente do homem é livre como o vento O passatempo passa, voa, voa vento Leva pra bem longe todo o sofrimento O passatempo passa, voa, voa vento E traga muita paz, amor ao mundo inteiro O passatempo passa, voa, voa vento E leva pra bem longe todo o sofrimento O passatempo passa, voa, voa vento E traga muita paz e amor ao mundo inteiro Veja o tic tac, o tempo não para A cada dia que passa, uma fase e etapa Outra página escrita, lições aprendidas Mais um degrau da escada em direção a subida Penso em várias cidades, situação me estressa Se não tenho equilíbrio, a defre me pega O mundo gira da volta, agora não é hora de desistir Há muita coisa em jogo, vamos até o fim da cena Essa história não é minha, apenas familiares, amigos Não vou desapontar, confiança, incentivo, sincero Vejo no olhar bem, forças negativas pra me derrubar Espirito ruim, tá na seca, quer me arrastar Sai pra lá, cê é por mim, Deus é mais, tô firmão Cê não vai me impedir de cumprir a missão Lapidar o sonho, até gerar o som Que seja a cara dos manos E aí, então, tu tira os corações Com paz interior, regar a autoestima Pra aprender seu valor nessa trilha Experiências amadas, vivenciência, aprendimento Matasse, já tinha ido pro além Mas sigo aprendendo com os tropeços Não sou perfeito, procuro corrigir meus defeitos Tira ponteiro de das regras, corre, passa tempo A mente do homem é livre como o ventre O passatempo, passa a boca, voa, vento Que leva pra bem longe todo o sofrimento O passatempo, passa a boca, voa, vento Que traga muita paz, amor ao mundo inteiro O passatempo, passa a boca, voa, vento Me leva pra bem longe todo o sofrimento O passatempo, passa a boca, voa, vento E traga muita paz e amor ao mundo inteiro Se inscreva no canal e ative o sininho Gangue está na área, 2010, tiro inicial ladrão Produto original, busquei na raiz Minhas origens mostrei, no som que diz Preto pobre, probou o louco da leste Extravasando um pouco, nas rimas que escreve E não desmerece, quem tá lado a lado Mesmo sem o vitém, botaram fé no barato Enquanto os manos pararam, desistiram, sumiram Outros partiram pro traço, ou as drogas consumiram As estrelas brilham, o sonho ainda está vivo Tenho que ir além, enxergar o invisível Mesmo com o mínimo, pra se manter Foi preciso buscar motivação em vencer Nas coisas mínimas estão os valores reais Mulheres lindas, cifrão, é o que satisfaz Pra mim vale mais, uma amizade sincera A ilusão se desfaz, como a brisa da négua Não é bela, é fera Zona de combate, a de Robru, Itaí, São Miguel Goianazes, quebradas onde eu aprendi qual lição Que ninguém é mais que ninguém, nesse mundão Faz parte da nossa vivência A viagem louca e turbulenta Você não sabe nem se orienta É malandragem, disso tenho ciência Faz parte da nossa vivência Uma viagem louca e turbulenta Você não sabe nem se orienta É malandragem, disso tenho ciência Fazendo o melhor possível, num lugar ruim Os dias estão difíceis, mas não desista assim O peso da realidade também já senti O gosto da verdade, não tão doce pra mim Em frases e rimas, descrevi a caminhada Um dia por vez, o tempo é rei e não para Compositor do destino, ditando as coordenadas Muita calma querido, ladrão, muita calma Registro por aqui a ambição do poder Fazem de tudo pra poder, se mostrar no rolê Não tem onde cair morto, mas tá com pinta de loja Sem sentido cabuloso, mas não passa de loja Não me dou ao luxo de ter, tá tipo de vaidades Aqui no subúrbio, tenho minhas prioridades Compromisso com a família, onde estão minhas bases Ali eu encontrei abrigo na dificuldade Quando embaçou, o tempo ficou no braço Os verdadeiros trincos, os que não são se jogarem Ingratidão, não se encontra no meu vocabulário Quem me estendeu a mão pode crer, vai ser lembrado O crime faz parte da nossa vivência A droga, a viagem louca e turbulenta Você não sabe nem se orienta É malandragem, disso tenho ciência Faz parte da nossa vivência Uma viagem louca e turbulenta Você não sabe nem se orienta É malandragem, disso tenho ciência Passo pano, registro parceiro, vou vendo que Pra viver no gueto, tem que ser homem mesmo Convivendo com vários tipos Atritos, escórias, trabalhadores, bandidos Protitutas e noias, fecharam-se as portas 500 anos lá atrás Libertos com uma mão na frente, outra atrás Veja que, fomos humilhados por demais Hoje o gueto se rebela e eles pedem paz Mas quem iniciou essa guerra E disse não ter pecado Que sua cor era mais bela Iniciou a guerra, mentindo a beça Vem dos índios estrangeiros na sua própria terra Em nome do poder, quem embriaga o mapa Tudo pelo progresso e nossas vidas como está Muitos ganham árvore, mas não a floresta E buscam soluções sempre para questões complexas Já sabe, mestra, é a informação que liberta É só a ponta do iceberg que eles passam na tela Saia dessa, enxergue a imensidão Não é da noite pro dia que se faz revolução É preciso regar a planta pra que ela cresça Alimentar a esperança pra que não desapareça Cada um tem sua vivência e eu canto a minha São 25 dias e periferia Nessa vida já fiz várias pegadas E de santo veja que eu só tenho a cara Eu sei que alguns me veem como ameaça Mas outros também não me dão nada O crime faz parte da nossa vivência A droga, a viagem louca e turbulenta Você não sabe nem se orienta É malandragem, disso tenho ciência Faz parte da nossa vivência Uma viagem louca e turbulenta Você não sabe nem se orienta É malandragem, disso tenho ciência É malandragem, disso tenho ciência Música 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 Se inscreva no canal 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 E agora 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 E aí 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 E aí